Música 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 Oi, PerdaBasil, como estão? Aqui no canal do Netflix, deixa o like e se inscreva Vídeos de hoje estão fazendo Hey, we're taking my connection Não consegui deixar no menu porque eu montei por que 10 minutos aqui, não tava gravando Então eu tive que deixar aqui mesmo Bom Nada que importa jogar o jogo Eu tenho um probleminha Eu sei algumas perguntas Se você não conhece o jogo, ele é um jogo de perguntas Que você escolhe As alternativas Pra ver qual vai dar certo Só que ele é bem legal Ah, o prólogo Breaking the Brain Bem, que eu acho que é tipo invadindo O banco Breaking alguma coisa tipo invadir Rebrar, quebrar Tá Gente, eu sei qual que é o certo Aqui para o meu mouse Vai Parou aqui ou aqui? Parou aqui Explosivos, eu sei qual é o certo Do... aqui do começo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou de pá Vamos de pá Mas ele tá pra zoa Mas ele tá pra zoa Mas ele tá pra zoa Gás Risqueiro Ó Aqui ó Vamos cá, ela piscando Nunca quero... Pera, bracha, Minecraft me ensinou isso Porque eu fiz isso Porque eu sou uma benção Teleport Eu amo Teleport Teleport Ele sempre dá certo em todos Tipo, ele só não dá certo nesse Mas nos outros ele dá Em todos Nós temos Wrecking Ball Ou... Desgais Eu vou de Wrecking Ball No botão direito eu pego a... Eu pego tipo a build dele Mas vai, o que você acha que são? Laser? Ou de se disfarçar? Eu vou de... Quem falou laser? Isso tava errado Penta fail Tag todos os BTB Ah é... Breaking the Bank fails Então... É de Guides Se disfarçar de toque de dinheiro Ah? Como perdemos um... Eu acho que é que nós vamos colocar em cima Só para ser seguros Nós devemos colocar no carro Só para ficar segura Você já se perguntou por que tem um banco No meio do deserto aqui? Não... Bom... Eu acho que deve ser um tipo de cofre Você sabe? Ah, isso faz sentido Ah, isso faz sentido Não tem português Só tem português Só tem português Parado Não se mova Ué, mas esse não era certo? A história começa Não se preocupe Não é tipo... Uma escolha por episódio Não Há várias Ó, vou até mostrar Esses... Ó, aqui ó Esse é o prólogo Consegui todas as builds E ative Deixa eu não conseguir todos Chirp chirp Cut hand Que louco Se ative a gente consegue Como que faz? É na parte que eu... Carro de carro? Será que eu tenho que fazer alguma coisa com aquele carro? Que acabou de clicar no carro? Aqui Ah! Me respeito Ah, e os ative meto é? Os ative a gente não tá aparecendo Mas não vai aparecer Porque teve alguns ative A gente por algum motivo Contou como se eu tivesse jogado Tipo... Vários E tem alguns que eu joguei um pouquinho do jogo Você fez... Bem na hora que lançou só Eu joguei um pouco do jogo Bom... Agora vamos... Episódio 1 Esse era o pló... 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 É o... Pló... Prógulo É... Prógulo o nome Platineberg É... Prólogo mesmo Esse aqui é o ESP Episódio 1 Escapando da prisão Escapando da prisão Vamos O que é você? Você? Você está livre para ir Não realmente Mas você ganhou um pacote? Não! Crise e esperança Viu se tivesse alguma coisa útil aí Não é que vimos, Dave? É claro que eu cheguei Se eu não tivesse chegado eu ia perder o trabalho Não quero perder o trabalho Um beijo de você depois Um bolo Eu não lembrava dele direito Eu lembrava que tinha o teleporte E a bazuca Tem a lixa Tem o energético De drink O da Max Teleporte Rocking launcher A bazuca Telefone Ou furadeira Óbvio que eu vou dizer Teleporte vai dar certo Que bom que eu vou dizer que vai dar certo Prando fogo Ai meu deus Ok eu vou parar de dublar isso daí Mas isso era meio chato Então eu vou de bazuca Por que eu vou do bazuca? Porque eu sei que vai dar errado Óbvio que bazuca vai dar errado Óbvio Lógico Ai Eu não vou ler isso aqui Eu vou de... então Eu vou de... então Deliver Eu vou de... então Só do teleporte que eu acerto Você vai andar pelas paredes O que que vai acontecer? Opacitators que eu fico em algum tipo de coisa O que? Não peguei a Bill Não peguei a Bill Não peguei a Bill Não peguei a Bill Meu deus Eu tenho crosta, manto Núcleo inferior e núcleo superior Tô brincando Tô brincando no núcleo externo e núcleo interno Então é o acrobar Deu certo? Deu certo Cuidado Cuidado Me vende aqui Nossa, vai a outra Tá Ai, quase deixei o tempo passar Vai, vai Vai aqui Não, aqui a parede Ai, tem que pegar a brilha do quadro Quê? Não lembra disso Fique pronta Ai, a Bill do cara tava no quadro Quê clicar? Não deu tempo Ó, não sei pra mim Pra mim não apareceu nada aqui Na minha visão não apareceu nada Talvez no vídeo tenha aparecido Ou eu tô meio sequeta Tinha que clicar Eu tava pegando as Bill Tô me preocupando Pegando esse negócio aqui Tinha que ligar Nossa Ai, eu acho que esse é um dos melhores jogos do mundo Tipo, o celular nem era tão... Eu amava isso Eu amava esse jogo Tá, não, não, não Muito tempo que não joga Não, não, não Hum Chutando com aquele celular na música Ou aqui Não sei o que Não sei em inglês Entendi Acabou o jogo? Não, GTs foi o jogo! Que piada ruim. Bom, eu vou fazer assim. Eu vou fazer todos os fails e finais. Eu não vou pegar todas as builds. Tem que ter um motivo bem simples. Vou descer aqui e tal. Ai meu deus do céu. Tá, vou descer aqui. Quais são meus erros? Tá, acertei. Não deixa só acabar o tempo. Deu muito certo. Deu muito, nossa. É, claro que vai bater o cara na parede, né? Aqui. Lowbrow Reference. Não sei. Ai não. Tem que ter novo feito. Agora aqui. Ah, deixou o tempo acabar. Morri, tomei tiro. Noob? Noob é você. Joga. Tá, eu vou de lixa, energy drink, ou celular. Ai, eu acho que se não me engano tem 3 finais. Mas... Eu vou acertar o errado, quer ver? Eu vou de telefone. Menu. Contatos. Autoridades, eu acho. Não sei o que. Setembro 9 de... Setembro... Meio dia 53. Testemunha. Acho que ele lota primeiro. Ah, não sei o que. Não sei onde é. Ah, é o tribunal. Ele tá falando que eu fui pego. Objeto. Protesto. Tá falando que ele entrou naquele saco de dinheiro pra roubar o banco. Eu vou... Ele vai provar que o... Eu não entrei dentro lá. Que o Harry não entrou. Que vocês estão esperando. Apresenta essa evidência. Oh, agora tem dúvida. Não, pera, pera, pera. Ai, ok, é um fail. Se eu tivesse que botar... Ai, ia... Ai, eu escolhi isso daqui. Ai, é a present. Tá. Se eu tivesse que botar um por um. Porque esse final, eu lembro. Ele é o final das falas. Ele é muito chatinho. Acho que é só pior tempo que ele tem que botar ele. Só que não é, tipo... Tá, só que não sei nem o que que é. Só que é o que? A planta? Eu sei até que eu vou usar. Uma câmera de segurança. E a análise do doutor. Tá legal que o que vai ser o certo, hein? Olha o Nicol tá falando que vai ser o certo. O que é isso? É a evidência. E como é isso exatamente? Como é isso? Como é isso? É... É... Eu tava brincando. Deixa eu cantar. Não é hora de brincar dessa. Eu não vejo razão para mais prolongar essa peça. Eu encontro um defensor de Henry Stickman. Eita, desculpado. Ok, me ferrei. Então... Meu Deus, eu vou ter que fazer um por um. Eu vou ter que cortar isso daqui. Eu vou ver o que foi realmente que foi o que eu usei. Eu vou ter que cortar isso daqui. Eu vou ter que cortar isso daqui. É... É... Sim. Mas tem uma coisa que tem que ser usado. Se o defensor realmente estava escondendo dessa peça, então... Como você pegou o cote do fora da peça? O que? O que? Ele estava escondendo da peça. Eu acho que ele pegou a peça dentro. Ele estava escondendo da peça. Mas como ele fez isso? É simples. Ele não fez. Ele não fez. Ele não fez. Ele pegou uma parte assim. Ele fez. Ele foi desarma OUR... Ele entrou em sua parte. Ele foi preso. Ele foi preso. Ele foi desculpado. Eleawa foi preso... Ele foi atrás da peça. Ele trabalhou a suraá. Nossa Senhora smashedado! Por que que ele faria isso? Pra ele não acharem o corpo Só que... Mas, simplesmente, o voluntário A vítima acordou e tentou escapar Só que ele foi preso Você não pode estar acontecendo comigo Isso foi um... Tribunal interessante Agora vou dar meu ver de liso Não culpado Bill Bill Eu quero Bill Ah, não Eu não gosto de saber disso daqui Desse do começo eu não sei Tá brincando comigo Acabou de ser preso Depois livre e olha que você tentou roubar mesmo Você é um salafrário Você é um corrupto Bom, não sei tudo Bom, acho que vou fazer o último final que é esse, né? Não Eu só chutei Tava certo mesmo? Não Se eu tá certo, eu vou usar ele pra dizer Ai, agora tô lembrando também de junk Energético Ai, ganhei E morreu Ela dava vários efeitos Náusea, dor de cabeça, batimento de coração rápido e possível ataque cardíaco Bom Bom, então bora file Que eu tinha feito A janela vai dar errada porque eu ando num prédio Entrou num prédio, vou cair, quer ver? Sabia? É tipo, bem na lógica do banco Por que que tem uma prisão no meio do nada? Não sei Por que que eu durmo num... Uma pedra? Pelo amor de Deus É só sofrimento com o... O brisoneiro Depende do brisoneiro Se tiver feito muita coisa errada, ele merece dormir no chão Tommy Ah Tommy Tommy Dave O nome dele é Dave? Acho que ele é o Dave, né? Ah, ele escapou Tô Pirando a nuvem da errada Tenho certeza Yo, check yourself Ha ha Opa Quebrou a mais finita parte Que, então vou de cadeira? É Última vez que eu fui pra esquerda Foi mais ou menos aqui... Não, aqui Eu fui pra esquerda aqui E eu me encerrei E eu me encerrei Eu vou de direita Ai, tem que fazer isso? Ok, eu vou Ok, devia ter de pé Ah, não Só derrubei a tampa Ó, tinha tudo isso O desentupidor vai dar certo Tenho certeza que vai dar certo Porque é um desentupidor As expostas mais idiotas do jogo, hein? Ai, queimou Deu bom? Não, não deu bom Tem que ser um desentupidor colocar A pistola é de ser familiar Foi atrapalado pelo caminhão do dinheiro Parece que o jogo virou, não é mesmo? Então eu vou de impar Gente, pede Tem um motivo Que? Opa Olha Olha Ele está de volta Ai ai Eu já sei que isso vai ser certo Eu vou de paraquedas O que aconteceu? Tive o paraquedas do seu animal Ai, não era paraquedas É uma mochila Tá vivo? Ai, caiu no crã Esmagou Acabei do reino Bom, desentupidor Deu certo Sabia que ia ser certo Eu acho que na vida real Para essa lógica não ia dar certo não Eu acho que não ia dar certo grudar desentupidor na parede Escapada Sneak é meio escondida E vai a ver Nããããããããããããããããã'ããããããããããaaaaãnã brauch wow tem aqui vindo ah não o como esse jogo tem uma mácina de referência o como esse jogo tem uma mácina de referência eu vou só terminar os pênalti eu vim pra cá Mandem o policial conversando, eu caí na frente do policial, vai, ai não peguei uma bio, deixa pra ela, gordo, vai, deixa o tempo acabar, eu odeio você, toma bicuda, agora vou tomar o choque do trovão do Dave, prisioneiro, pegue todas as referências, os feios do escape the prison, bom gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, vou pegar outro vídeo não, espero que vocês tenham gostado, eu já até sei conversar o próximo episódio, tá, episódio 2, roubando diamante, esse vai ser o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, então, conheça o vídeo, todos os players, se você gostar dá like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tchau!